Olá, boa noite. Viva, bem-vinda. Como é que se chama? Maria Elisa. Vem de onde? Da Madeira. Quem é que tem? 15. 15. Como é que se inscreveu aqui para o Idols? A minha mãe é que inscreveu-me. As mães estão em força. A sua mãe confia em si, não é? Sim, sim, confia. O que é que nos vem cantar? While My Guitar Gently Weeps, dos Beatles. As pessoas acabaram de falar. Desculpe, Maria Elisa tem uma questão. Não, vamos chamar de Elisa, ela fica, vamos... Pode ser Elisa. Pode ser Elisa? Chama-lhe Elisa, lá. Sim. Já acabaram, ou não? Não. Ah, desculpe. Não é você, são eles, você não tem culpa nenhuma. Já viu bem? E surpresa, a gente começa a... Então vá. Eu vejo o mundo e eu vejo o mundo e eu vejo que ela está funcionando. While My Guitar Gently Weeps. And I don't know how you reverted No one alerted you I look at you all And see the love there that's sleeping While my guitar gently weeps Oh Está bom, está bom Elisa! Você tem uma ótima voz! Muito versátil! Você consegue ir as onas e voltar com muita rapidez Tem uma veludade muito interessante, sobretudo ter em conta a sua idade Vai muito potencial, foi uma maravilhosa surpresa Obrigado por ter vindo da Madeira Eu gostei muito também, Maria E sabe bem, ouvir uma voz tão bonita como a tua E essa tua entrega a cantar também Também gostei muito e também é muito importante Obrigada. É um sim unânime. E leve lá o seu passo para a liberdade. O senhor abriu este avião, é? É parecido. Parabéns. Parabéns.